Eu gosto muito de vinho Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Eu gosto muito de vinho, o vinho tem seu valor Quem não gosta da pinguinha não gosta de nosso senhor O vinho é coisa santa, raro, grande justiça Até o padre sem vinho não pode dizer a missa Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Ai, 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 venha lá mais um copinho Ai, 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 bebido com juizinho Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida Seja ele fora de horas ou à hora da comida Um copinho bem bebido até dar mais gosto à vida